Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Yasmin, tenho 23 anos, sou engenheira de produção. Eu conheci o MIS logo depois que eu fiz a bariátrica. Eu tava num processo de querer me conhecer mais, de querer saber o que fica melhor em mim. Mas muito embutida numa casinha, de querer me botar cada vez mais em caixinhas, né, limitante. Se você hoje tá aí pensando, ai, será que esse curso vai ser bom pra mim ou não vai? Eu posso dizer que não vai ser só bom, vai ser ótimo. E vai ser libertador. Porque antes eu me botava em última opção. Eu era o cocô do cavalo do bandido. Sempre ficava por último, mas... Foi o primeiro passo pra eu começar a me colocar como prioridade. Meu esforço começou até agora, eu já emagreci 27 quilos. E isso também foi uma escolha. Uma escolha de me colocar como prioridade. E o curso me poderou cada vez mais bonita, mais bonita. Então na hora de uma vez na vida, você se colocar como prioridade. Se enxergar com a imagem que você quer. Se ver com a mulher que você sonha. E de verdade, o mês é o melhor passo pra você conseguir isso.